Fala pessoal do Dinheiro! Tudo bom com vocês? Hoje estávamos na caça do sorvete do momento, né Ju? Sorvete de maionese, isso, esse, e o de ovo frito. É isso, Adri? É isso mesmo. Meu, ovo frito e maionese. Bom, eu gosto muito de maionese com quase tudo. Pode ser que então eu goste desse sorvete, mas o de ovo frito... É, mas essa é a maionese japa, né? Ah, então pode ser que mude um pouquinho as coisas, né? É porque o Júlio come Helmus, gente, aquela maionese Helmus com um bolo de fubá, com o que mais você come? Com wafer, com bolacha de coco e por aí vai. Ou seja, bem estranho, né? E hoje a gente então vai experimentar esse aqui, que é o sorvete do momento de maionese. Eu vou colocar bem de partinho pra vocês verem, olha. Maionese de ovo frito. Eu não vi ninguém comendo até agora, então eu não sei se é bom, se é ruim, como que é esse negócio, como que é. Então, vamos experimentar. Qual que você quer, Júlio? Maionese. E um caco de ovo. Então vai comer os dois juntos? Pode ser. Depois troca, né? Depois troca. Você vai experimentar também, né? Aí o mito ali atrás, gente, mas ela tá caputada. Apagou. Tá dormindo. E é bom nem que ela veja, porque ela tá meio equipadinha, né? Tem cheiro? Cheiro de nada. Ele tem uns negócios meio que crocantes, sabe? Parece que tem uns chocolate branco aí, hein? Sabe que lembrou choquito, né? Ele tá focando no meu rosto. Não vai. Lembrou choquito esse negócio. Peraí, deixa eu ver se ele foca aqui. Vamos ver, vamos ver. Não foca. Deixa aqui. Não. E o de... Tá puro gelo, ó. O de ovo. Parece um omelettão. Né? Eu acho que a ideia era essa. Não tem cheiro de nada, esse de ovo. Nenhum dos dois sem cheiro. Também não tem cheiro, não. Bom, partiu provar. Vamos ver. Sem medo. Sem medo de ser feliz. Ou não. Ou não. Ita da kimasa. Então vamos lá. Não senti gosto de ovo, não. Vou comer mais um pedaço, porque eu não tô sentindo gosto de nada. Ó, pedação, hein? Isso. Eu tô sentindo um gosto de algo salgado, mas eu não tô identificando. Salgado? É. Meu, não senti gosto de ovo, não. Tem um gostinho muito lá no fundo da maionese já, pá. Tem sim. Sério? Tem gosto de maionese? Tem, tem. E se é... Fica no finalzinho, depois que você termina de degustá-lo... Mas tem gosto de chocolate branco? Parece mais um choquito branco, ó, isso aí. Eu acho que é mais chocolate. É um chocolate com maionese. Mas lembrou a maionese? Mas você só tá comendo a casquinha. Será que não tá no meio, hein, ó? Aqui no meio? Ai. Eu. Particularmente não senti gosto de ovo nenhum. Até que é gostoso, mas tem uns... Uns negócios molinhos, sabe? Aqui, não sei se dá pra ver. Hum, deixa eu ver se eu foco aqui pra vocês. É, mas não dá pra ver. Mas parece que tem uns negócios molinhos. Não é ruim, não. O negócio de dentro eu acho que não é a maionese, mas eu não sei. Quando você morde... Você põe... Pode falar. Quando você morde, você machiga, machiga, machiga. Lembra um pouquinho, assim... Lá no fundo, distante, o ovo. Você derrubou? Derrubou. Na minha bolsa. Já é. Depois eu limpo. Vou experimentar isso aqui pra você ver. Ó, comi uma apretação. Não lembra o ovo. Come, pra você ver. Lembra o quê? Não lembra o ovo. Não é? Mas não tem água de ovo. Você sentiu água de ovo? Uhum. Tenta mastigar ele, deixar ele derreter na boca e passa a língua depois. Hum. Nesse daqui. Esse aqui é gostoso, gente. Eu acho que os japonês, eles estão fazendo essa propaganda enganosa, gente. É só pra gente comprar. Porque tá todo mundo querendo experimentar esse sorvete. Meu, tem gosto de chocolate branco. Deixa ele derreter na boca. Esse aqui também? Que você vai sentir o gostinho. Eu não senti o gosto de maionese, não. Tava mordido no meio dele. Deixa ele derreter? Hum. Vai mastigando, mas vai deixando ele derreter, não engole. Bem no fundinho lá da garganta você vai sentir. Engoliu e engole? Bem, bem no fundo. Não tô sentindo gosto de maionese nenhuma. Eu senti gosto de chocolate branco. Eu senti o gosto. Não, esse meio. Não, e é gostoso. Não sei que é bom, né? Experimenta isso daqui de novo. Eu já comi um monte. Eu sei que você já comeu um monte desse. Para de falar com a boca cheia. Hum. Isso é gostoso. Isso é gostoso. Você gosta de chocolate branco? Você gosta de chocolate branco? E ele é crocantezinho. Esse aqui... Agora eu não senti gosto de maionese, não. Bem no fundo. Bem fraquinho. Uuuu. Você viu que ele tem uns fiapim que parece como se você tivesse comendo um omelete? Então. Se você fica com ele na boca, ele fica molenguinha. Igual omelete. Mas eu não senti gosto de ovo. O de ovo, não. Propaganda enganosa. Gente, pode comprar e experimentar que não é ruim, não. Bom, eu não achei ruim, né? E esse gari-gari aqui, ele é muito conhecido aqui no Japão, né? Os dois deu 302 ienes. A gente comprou aqui no Lausso. Vamos ver. Fica um gostinho de maionese. De maionese eu posso garantir que lá no fundo fica um gostinho bem fraquinho de maionese. Pra mim. Bom, dá pra comer. Tá com medo. Porque você olha lá na reportagem. Sorvete de ovo frito. Meu. Já dá um negócio ruim, né? É que o ovo frito daqui, provavelmente pela embalagem que eu vi aí, é aquele que parece aquela omelete deles, né? Que é molinha. Então não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Que não é o ovo frito nosso, que é o... É diferente, né? A gema durinha no meio. É verdade. É aquele omelete aquele enroladinho, assim, né? Que eles colocam depois em cima do arroz, passam a faquinha, abrem. É verdade. É disso, então. Mas não é ruim, não. Dá pra comer. É assim, é legal porque como aqui no Japão sempre lança essas coisas diferentes, essas novidades, né? Então assim, dá pra experimentar a novidade, porque isso aqui logo acaba, entendeu? É um tempo e eles mudam. Mas eu achei assim, meio que quando você escuta falando de sorvete de manésia, de ovo, você já pensa assim, né? Já dá aquele negócio assim, né? Já fala... É diferente daquele um que só tem uma vez na época do ano, que é o de coco. Nossa, o que o de coco é bom e ano passado eu nem comi, porque eu não achei. Mas podem comprar e experimentar, que não é ruim. Esse daqui é muito bom. Eu achei esse aqui bem gostoso, mais do que esse aqui. Não é ruim, não. Ele é docinho, não tem nada de salgado. Não senti nada de salgado. Esse aqui nem o gosto da maionese eu senti. Eu acho que esse lembra mais a textura da omelete do que o gosto. E esse daqui é a maionese, acho que é um pouquinho. E esse aí eu não lembrei nada. Eu só lembrei de chocolate branco. Eu achei muito bom. O Ju já quis destrocar logo, não quis ficar de ouvir, né? Vamos ver se depois que acabar a gravação ele devolve. Mas esse aqui é muito bom. Eu gostei desse daqui. Então se vocês estiverem aqui no Japão, quiser experimentar, experimente sem medo de ser feliz. Né? Sem medo. Porque às vezes a gente fica com medo e acaba deixando passar. E experimenta as coisas diferentes do Japão e tem que experimentar, gente. Tem que experimentar. Tem que experimentar, porque como que... Já que tá aqui e tem coisa diferente, vamos experimentar. Se for ruim, é. Mas pelo menos você experimentou. Vai que é gostoso, né? O negócio. Adri, vamos experimentar então um pedacinho de lula frita, sequinho. Não, esse aí eu já experimentei, eu não gosto. Agora uma coisa... Ah, é verdade, né? Uma coisa. A gente experimentou e tem até vídeo aí. Verdade. Mas é o que eu não gosto mesmo. Mas uma coisa assim que eu não experimentei ainda e eu vou experimentar, eu matou. Passo. Quem sabe? Um próximo vídeo aí, né? Vamos ver se vocês quiserem ver aí, né? Vocês deixem no comentário. Mas se vocês não quiserem ver, não precisa deixar aí no comentário, não. Não faço questão, não. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, dessa novidade aqui do Japão. E deixe seu comentário. Se você for novo, o que tem que fazer, Ju? Se inscrever, deixar like, acompanhar as nossas redes sociais, que é o Instagram e o Facebook. O Instagram, que nem às vezes eu não posto algum vídeo, porque tá na correria de trabalho, tudo, né? Mas se você seguir a gente lá no Instagram, sempre tô colocando alguma coisa que acontece no dia a dia lá. Principalmente da Ayumi. Então se vocês gostam de acompanhar a Ayumi, né? Ela tá capotada ali. Mas se vocês gostam de acompanhar a Ayumi, sempre vai ter algumas stories dela. E alguma coisa aí, se tiver alguma novidade, eu acabo falando lá primeiramente do que aqui no canal. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Espera aí, né? Respira. É o ovo, gente. Tá italando aqui. Espero que vocês tenham gostado então desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, que é muito importante. E se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Então, até a próxima. Mata, né? Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, cheirinho aí de maionese com o frito. Bye, bye.